Os melhores itens com tema de anime você só encontra na camisas nostálgicas E aqui na descrição com aquele descontinho maroto e comprando qualquer coisa na loja Você dá uma focinha aqui pro canal Valeu é nóis Salve galera saiyajin, tudo beleza? Marlon Chaves aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje aqui então voltando com ele o mito das galáxias Dragon Ball Tenkaichi 4 Mas antes da gente começar aqui essa batalha épica que por sinal foi vocês que sugeriram Transforma o like em super saiyajin, pulo, cara vamos lá mano Meta de 4 mil likes se vocês gostam mesmo de Tenkaichi 4, 4 mil likes Eu acho que é bem justo pra uma meta pra esse dia aqui Se inscreve no canal caso seja novo aqui Não esquece o 800 mil é a nossa próxima meta então meu mano Se inscreve no meu Kenel pra ajudar Vamos lá então galera aqui na tela Dragon Ball Tenkaichi 4 Já falei né, vocês não estão surdos mas enfim Hoje aqui então uma batalha que vocês vem me pedindo há muito tempo Vem comentando aí nos vídeos e tudo mais Humanos vs Sayajins né Então vai ser legal isso aqui, eu achei bem interessante E decidi é claro trazer o Tenkaichi 4 Que é um dos melhores mods se não o melhor que existe né Então meu time aqui tem Shinhan E vamos ter aqui dois caras que não são humanos Desculpa mas eu tenho que colocar eles aqui Deus e Ancha e Anjo Kuririn É isso mesmo Os caras são meio Deus, meio humano, meio anjo, meio humano também Então acho que vai ser uma coisa um pouco injusta pro time adversário Mas tudo bem né Vamos lá então Goku, fim Bigate no Goku E nossa, a gente ia apertar X aqui Eu pensei que o Ultimate já tava até pronto aqui Bom, Gohan, Ultimate né Na verdade Gohan Super Saiyajin 2 Vamos ver então Trunks Super Saiyajin Rage né O cara tá realmente pistola Vegeta Super Saiyajin Blue Evolution E uma fusãozinha Acho que seria bem legal colocar uma fusãozinha aqui também Irei colocar então aqui o Vegitão em Blue também E é isso aí cara Vamos lutar aqui mesmo Faremos aqui então Um, dois Na verdade dois não Um, três e cinco né Acho que vai ficar bem bacana E como sempre eu esqueço de configurar o jogo Porque não tem caixa de quatro Vem com esse bugzinho aí ó No gráfico Pera aí que já aparece a sombrazinha ao redor É meio com a sombra Tá vendo o negócio aí na tela Todo bugado Deixa eu arrumar isso aqui primeiro né Rapidão Aê, beleza Agora sim Uma coisa que eu acho complicado De fazer x5 em mods Como esse aqui por exemplo É que é muito pouco HP né Por isso que até fiz x5 E não um x3 por exemplo Que é o que eu faço em mods Muita barra de HP por exemplo Então o fato de ter pouco HP Vai acabar provocando um vídeo um pouco mais curto né Eu acho que vou tentar enrolar um pouquinho Pra dar os dez minutinhos aí né Vocês sabem como é Nossa Segura aí ó Inclusive eu até pensei em cara Em fazer um 2x5 Porque acho que 3 é demais mano 3 é realmente muito Eu vou conseguir vencer aqui Sem maiores problemas Pra ser exato né Mas tudo bem Nossa demorei muito aqui agora Pra reagir Mas beleza Galera que é o seguinte Eu tava aqui pensando mano Em trazer Um Trazer Ah mano é sério isso Vai usar efeito Strike Goku Pô mano é sério isso mesmo velho Efeito Strike Goku Ah não né velho Ah não mano Ah não Ah mano efeito Strike velho Negócio paia do caramba Olha aí Nossa mano acabou com o meu Tenshinhan velho Cara acabou com o meu Tenshinhan Sobrou nada de HP Então é o seguinte clã Eu tava aqui pensando em fazer Uma coisinha Eu tava pensando Em fazer um x5 atualizado Só que usando a Arely Lembra lá da Arely Aquela mina chata pra caramba Ih morri Eu tava pensando em fazer um x5 usando ela Fazer lá um x5 usando a Arely Versus os vilões mais Mais fodões né Coloca lá o Prisa O Cell O Majinbo Sei lá Talvez um Broly Não sei Vamos ver aí Vou fazer um x5 com ela velho Vai ser bem legal Porque a mina é muito roubada Muito apelão Todo mundo fala que ela é chata pra caramba Difícil de derrotar também Então Acho que vou fazer um x5 com ela Até porque nem sei jogar com ela Então vai ser um desafio a mais Um desafio adicional Bem bacana devo dizer Mas aí fica Fica aí A critério de vocês Deixem um comentário O que vocês acham Dessa ideia Dessa sugestão né Trazer a Arely Em um x5 né Beleza Vamos lá E faleceu né Porque o Deus Iansha Ele não dá chance nenhuma Pra concorrência Deus Iansha É o Deus Iansha né Não tem ninguém superior Ao mito Iansha Ok Vai chegar agora então Trucks Rage E levei Mentira Pô mano Tô errando muito bolinha hoje Tô mó fora de tempo A CPU tá bem agressiva hoje também Eu gosto disso mesmo Eu gosto de agressividade Eu gosto realmente Que a CPU rush em mim Rush sem medo Porque quando se tem medo Não tem respeito né Eita preula Quando se tem medo Não se tem respeito Aquele x amaroto Deus Iansha Boa Agora vai rushar Punho de lobo né Uma bela técnica Um belo nome Para uma belíssima técnica Apesar de não tirar Tanto HP né Beleza então Vamos carregar aqui O Ki Fazer a bolinha Mágica lá do Deus Iansha né E como eu quero ter certeza Que eu vou acertar Mafuba não Mafuba não Filhão Droga véi Ah véi Completa a porcaria Do combo molecote Eu odeio Quando o cara faz um combo E não completa A porcaria do combo Eu fico realmente Perplexo com isso Eu me sinto muito insultado Beleza agora faleceu Faleceu Ok Sobrou dois né Então vai ser um 2x Dois a partir de agora Vou trocar o Iansha Vou trazer aqui o Kuririn Beleza Ah véi O problema é porque Quando ele dá TP da primeira As outras não acertam véi Aí eu fico aberto Para um contra-ataque Eita preula Lindo ataque Lindo ataque Lindíssimo Verdito Muito bom Muito bom Não pude ter caído nisso Ah beleza Vai ficar adivinhando mesmo O negócio aqui é Vai ficar adivinhando né Tudo bem Você vai ver Do que eu sou capaz Aqui então Levei Levei Nossa Que bom que a parede Me ajudou Eu tinha levado Muito feio Ah véi Vou ficar Ah Eu sou muito burro Tô errando tudo aqui hoje Legal pô Negócio Tinha mais de uma barra Boa mano Tinha quase uma barra e meia É o tanto Que meu ataque especial Máximo Tira dele Véi Porém Tô vendo mal pra caramba Hoje Foi mal Tô Não Cai assim Tô mal de treinadão Hoje Ah já ia querer vazar Pra me dar um especial Ah pelo amor de Deus É o TP random Que o cara me dá Tomou Tomou Na boca Que é pra deixar de ser esperto Eu vou até aproveitar aqui Pra fazer a nossa famosa Track dos 10 minutos Beleza Sate 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 Vai chegar agora aqui O Vedito Sai Kuririn Chega Deus E ancha Mas é muito falta de respeito Comigo Né Vedito Você tá achando Que vou Levar Levar você Na moralzinha Você é um desumildão Segura o punho de lobo Aí ó Era só segurar a bola E a CPU Não consegue fazer isso Mas dá um TP random Que a CPU consegue Eu fico Ó um TP random Desse Eu fico pistola Com um TP random Desse Porque Mano É muito desrespeito Com o jogador Com o consumidor do jogo Desrespeito muito grande Tomou Ah A parede tinha que absorver O impacto Né parede Muitíssimo obrigado Parede Você realmente Tá nos ajudando A criar um jogo Cada vez mais justo Né Você vai tomar A bolinha do Deus e Ancha E também o disco Do Kuririn Tomou 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 Beleza Kuririn agora Vai lançar o disco dele Né O disco O novo disco Barra álbum Do Kuririn Me mataram de novo É o nome do álbum dele Aí Não me bata Não me bata Então clãzinho Eu creio que Basicamente seja isso Eu espero É claro que vocês Tenham gostado desse vídeo Não esqueçam É claro Sugestões Deixem aqui nos comentários Esse aqui foi um vídeo Muito pedido por vocês Então é claro que eu não poderia Deixar de trazer aqui pra vocês É E realmente foi fácil Foi fácil Foi um desafio legal Se vocês apoiam Aquele 1x5 Que eu já falei aqui Anteriormente Da Arely Contra os vilões Lá Fodões Tudo mais Deixem um comentário E um like aqui Eu vou tentar trazer Desafio aqui pra vocês Na semana que vem Achei ser bem bacana E no mais É isso mesmo Drop like se gostou Se inscreve no canal A gente se vê em um próximo vídeo Beleza No mais É isso mesmo Valeu Falou meus queridos E Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho